Outro produto que a ASUS trouxe aqui para a Computex 2014 é o ASUS Padfone S. O Padfone, para quem não lembra, é aquele produto que você pluga o telefone na parte traseira e funciona como o coração do tablet. Ou seja, todas as specs principais pertencem ao telefone. Esse é um telefone de 5 polegadas com tela IPS Full HD e com iluminação traseira LED equipado com processador Snapdragon 800 com 2 GB de RAM, 16 GB de armazenamento e esse produto funciona como o coração do tablet, como eu já mencionei. Então, quando você pluga ele no tablet, ele automaticamente volta a funcionar o tablet. O grande barato da configuração é que tanto o tablet quanto o telefone possuem bateria própria e armazenamento próprio. Então, quando você pluga o telefone no tablet, ele começa a carregar o telefone. O tablet tem uma bateria de 4.990 mAh e o telefone 2.300 mAh. Ou seja, está acabando a bateria do telefone, basta plugar no tablet para carregar. O uso desse produto é bacana porque você pode atender uma ligação no tablet, você pode sair de casa e levar o telefone ou se você quer usar um aplicativo que funciona melhor em uma tela maior, você só pluga ele atrás. Alguém ligou, tira o telefone e atende ou atende com um fone Bluetooth, enfim. É um produto, um tablet de 9 polegadas com telefone de 5 e que já vem numa longa evolução nessa linha pé de fone. Se eu não me engano, já é o quarto produto da linha pé de fone que faz muito sucesso aqui na Ásia. A previsão do preço é chegar ao mercado em torno de 700 dólares, sem previsão para Brasil. Ele vem equipado com Android KitKat, a versão 4.4, enfim, todas as features dele são features high-end, é um produto realmente top, então se você pensa em um produto desse na casa de 700 dólares, você tem um telefone muito bacana, com um tablet muito legal, por um preço intermediário que você iria comprar os dois produtos em separado. Enfim, esse é o novo pé de fone que a ASUS está lançando aqui na Computex, o pé de fone S.